Olá pessoal, eu sou Gilson Soares, coordenador municipal da Defesa Civil. Tenho dois recados importantes para vocês que moram nas regiões afetadas pelas enchentes das últimas semanas, que são o interior do município, Paraíso 1, Paraíso 2, Beco do Quilhão, Esperança, Vila da Fonte, Campos Verdes e Vila Coimbra. Se você tem carteira assinada e tem saldo do FGTS, você pode realizar o saque emergencial. Para isso, precisamos cadastrar exatamente o seu endereço e precisamos da sua ajuda. Traga para a gente aqui na Prefeitura até segunda-feira uma conta de água ou de luz para que a gente possa estar cadastrando no sistema da Caixa exatamente o endereço onde ocorreu estas intempéries climáticas. O segundo recado é que nós iremos lançar uma lista complementar com as pessoas que foram excluídas do arquivo do cartão cidadania em razão de um erro de sistema. O prefeito municipal já autorizou e a administração já está providenciando o pagamento com recursos próprios para essas cerca de 70 e poucas famílias que ficaram de fora. Nós já recadastramos, fizemos o levantamento e ninguém será prejudicado por um erro de sistema. Então, ao total, serão quase mil cartões cidadania no valor de R$ 400 para enfrentar esse momento dos desastres. O nosso muito obrigado e não esqueça, quem quiser sacar o FGTS, até segunda-feira, nessas regiões que eu citei, traga uma conta de água ou de luz. É muito importante para que o seu endereço esteja corretamente cadastrado na caixa. Muito obrigado e até a próxima!